News, News. Agora, as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O Tribunal de Barcelona anunciou nesta quarta-feira que o ex-jogador brasileiro Daniel Alves vai ser julgado na Espanha no começo de fevereiro por supostamente ter estuprado uma jovem em uma casa noturna no ano passado. No fim de novembro, o Ministério Público Espanhol solicitou uma pena de nove anos de prisão para o brasileiro, que está em prisão provisória desde janeiro. O MP também pede uma indenização equivalente a mais de R$ 800 mil para a vítima e mais dez anos de liberdade vigiada depois do cumprimento da sentença determinada. O incidente teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Alves, que já frequentava o local, teria conhecido a jovem na boate e a convidado para entrar em uma área exclusiva, onde ficava um pequeno banheiro, do qual ela não sabia da existência. De acordo com o MP, ele teria demonstrado uma atitude violenta com agressões à mulher e a forçando a manter relações sexuais, apesar da resistência. Daniel Alves inicialmente negou conhecer a jovem, mas mudou a versão várias vezes e acabou admitindo que eles tiveram relações sexuais, apesar de afirmar que foram consensuais. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.